Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe a receita desse bolo de laranja de liquidificador Fica perfeito, delicioso, super fofinho, bem fácil de fazer, gente Nós vamos precisar das raspas de duas laranjas E vamos começar colocando quatro ovos no liquidificador Juntamente com uma xícara e meia de açúcar Vamos colocar também meia xícara de óleo Agora a gente vai bater essa mistura, pessoal, por aproximadamente dois minutos Para esse ovo ficar bem batido Para o nosso bolo não ficar com cheiro de ovo E também fazendo essa primeira parte bem batida, pessoal, o nosso bolo vai ficar muito mais fofo Eu espremi duas laranjas grandes E tenho aí 200 ml de suco de laranja E vamos juntar a nossa mistura Vamos colocar também as raspinhas da laranja E voltamos a bater aí a nossa mistura Até perceber que a nossa raspinha ficou bem triturada, gente Agora eu tenho duas xícaras de farinha de trigo Vou juntar com uma colher de fermento em pó E com o liquidificador ligado, vamos colocar essa mistura de uma vez só, pessoal E se perceber que tá pesado o liquidificador É só pulsar aí umas duas, três vezes E já vai tá pronta a nossa mistura Não pode bater muito Para não perder a maciez do nosso bolo Eu tô usando essa forma aí de pão de forma Mas ela ficou pequena para o nosso bolo Eu vou tá deixando a medida Vocês usem uma forma um pouco maior, gente Eu untei com margarina e açúcar cristal Usei aproximadamente uma laranja e meia Cortada em meia lua E a gente só coloca aí na forma desse jeito, gente E coloca com cuidado aí a massa E vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Eu deixei por 50 minutos E o bolo pronto Eu vou deixar esfriar um pouco Mas eu vou tá desenformando ele ainda morno Que fica mais fácil pra gente desenformar E olha que lindo ficou nosso bolo Ele fica bem úmido por causa dessas rodelas de laranja Mas eu vou tá colocando um pouco de açúcar de confeiteiro Totalmente desnecessário Eu coloquei apenas pra tirar foto, gente Mas não precisa colocar não Que esse bolo fica bem úmido É muito bom E olhem a maciez que ficou o nosso bolo Fica um sabor maravilhoso Muito intenso de laranja E se vocês não quiserem fazer essa decoração com a laranja Não há necessidade, pessoal E eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau